Nós estávamos em Alagoinhas há dois anos. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, concursado, sindicalista e militante do Partido Comunista. Quando acontece aquela movimentação, já no dia 31, eu me lembro de estar ouvindo meu pai ouvindo aquelas rádios, a cadeia da democracia, que se chamou na época, aquelas rádios já falando ali das movimentações militares e da possibilidade do presidente e o poder constituído resistir àquele tipo de movimentação. No dia seguinte já se sabia que os revoltosos ali, os golpistas estavam avançando e o presidente resolve sair e tal, então o clima ficou mais pesado. E aí mais um dia ou dois, ele precisou sair da cidade porque estava sendo procurado. Meu tio e mais uns amigos da família foram até lá em casa para retirar livros, coisas que meu pai tinha que poderiam, logicamente, servir para incriminá-lo, naquele clima de terror que estava. E eu me lembro que nesse período meu pai, que era um homem super bem relacionado, tranquilo, com muitas amizades, não se dava muito bem, foi caçado nessa cidade como se fosse um perigoso bandido feroz. Logo na sequência foi editado o AI-5 e neste AI-5 ele é colocado para fora do banco sem direito a absolutamente nada. 17 anos de banco e é como se passasse a ser um morto vivo. Eu andava na rua e me sentia discriminado, as pessoas diziam ali o filho do comunista. Quer dizer, era como se fosse um criminoso, uma coisa digna de ser desprezado. Eu andava na rua e me sentia a ser desprezado. Eu andava na rua e me sentia a ser desprezado. Eu andava na rua. Eu andava na rua e me sentia a ser desprezado.